Programa Vondeco, desce o cacete Pra aqueles que tá precisando que o Vondeco desça ali o cacete Eu já achei eu sentando o cacete, vamo que vamo Hoje é dia de sentar ali o cacete em gente sem vergonha Tem gente sem vergonha em todos os cantos do Brasil Tem, tem Agora, veja essa reportagem Porque essa pandemia atrapalhou o meio mundo de gente Essa coisa toda Agora, tem uma das coisas que realmente Quando a pessoa perde o seu auxílio emergencial Porque tá precisando, muita gente tá usando sem necessidade Isso é uma falta de respeito Isto é uma hipocrisia Como eu falei, já falei no programa aqui Que remédio pra louco, pra outras coisas, tem Agora, pra hipocrisia não tem não Não tem Não tem, porque como uma pessoa Ele tá insurpando o poder público O suor público Eles estão corrompendo Eles estão realmente usando de má fé Pra poder adquirir benefício Cesta básica Renda mínima Sabe, Bolsa Família Essa coisa toda Tem muita gente que Eu tô falando a mentira? Eu tô falando a mentira? Por isso que eu sento o cacete aqui, viu? E se vocês começam a mexer Eu sinto o cacete de vocês também Na Bahia No meu estado Na minha cidade Eu não sei se foi minha cidade Só sei que foi no estado da Bahia Um cidadão Um cidadão Muito bem Aperfeiçoado Resolveu Querer pagar Um motel Não, um motel Foi um motel Não, foi a garota de programa Uma garota de programa Lá, bonitinha E retadinha Essa aqui que eu vou E foi lá E deu uma remexidinha E foi lá E desceu E pampar de olho aqui E pampar de olho dali E foi dali E sabe E foi E sentou-lhe o cacete da menina Na hora de sentar-lhe o cacete mesmo Ele foi pagar Com o cartão da renda Da Bolsa Família Esse sem vergonha Não tem vergonha não Esse camarada Não tem vergonha não Vou sentar-lhe o cacete Num vagabundo desse, rapaz Senta-lhe o cacete Ô, o que que é isso? Ô É isso A renda mínima é pra quê? Pra pagar a garota de programa? O renda mínima Ou renda O Bolsa Família É pra pagar motel? Vagabundo Senta-lhe o cacete mesmo Não tem conversa não Tá bom? Senta-lhe o cacete Veja Veja o que aconteceu Veja aí a reportagem E na Bahia Um homem tentou pagar Uma garota de programa E o motel Usando o cartão Do Bolsa Família Cada uma, hein Jéssica Senra Bom dia pra você E agora o que pode acontecer com ele, hein? Muito bom dia, Adriana Bom dia a todos Olha, segundo o delegado Que investiga o caso Se for comprovado o uso indevido O cartão pode ser cancelado Esse caso aconteceu Na cidade de Itapetinga A 300 quilômetros Aqui da capital A confusão começou Quando a garota Tentou cobrar Adiantado Os 50 reais Pelo programa O homem Percebeu que estava sem dinheiro Perguntou se ela não aceitaria O pagamento Através do cartão Do Bolsa Família A polícia foi chamada E o homem só foi liberado Depois de pagar a conta Do motel Deixando no local O aparelho de som do carro Voltamos à redação Do Fala Brasil É pra sentar o cacete Ou não é? É? Senta o cacete Sim ou não? Pois sim Ah, botou Senta ali o cacete Nesse vagabundo Agora Falando em renda mínima Agora Agora tem mais um vídeo aí Que o pessoal falou Que é pra mim aplaudir Bom Eu não tenho nada a contra Eu não tenho nada a contra É seu É seu Dá pra quem você quiser É Eu tô com o cacete aqui na mão Aqui Eu dou cacetada Eu dou pra quem quiser Quem quiser Você quer meu cacete? Não? Então tá bom Se quiser pode buscar aqui Que ele tá aqui Cacete cordioso Agora Quando o camarada Depois Sabe? Depois de um certo tempo Resolve sair de um armário Não Ele ia entrar no armário O armário que ele ia entrar Tava dentro de uma sala E quando ele deu espaço Pra entrar dentro do armário Eu acho que ele viu algo Que não tava muito bom Ele resolveu dar dois passinhos pra trás É Com aquela onda de mar Deu dois passinhos Passinho pra frente Passinho pra trás E quando ele voltou Ele se entregou Pra polícia Não Ele se entregou pro Brasil Pra o mundo Veja O que esse camarada Realmente É pra aplaudir Ou pra descer o cacete Veja aí Olha Pela coragem dele Vamos aplaudir Mas Pra dar severa com isso a dele Vamos Olha o cacete Rapaz Ah Que é isso Vai ser macho Lá em outro lugar Vai ser macho Velho Ô Ô Ser macho É uma questão de honra Pô Sinta o cacete mesmo E amanhã eu estou de volta Aqui no programa Vandeco Desce o cacete Para o Brasil E para o mundo Se cuida Porque amanhã eu estou de volta Pra Fazer o que? Sentar-lhe o cacete Programa Vandeco Desce o cacete Para aqueles que estão precisando Que o Vandeco Desça Ali o cacete Tchau 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 Obrigado.